Você já reparou que o mundo de hoje é um mundo de muita incerteza, de muito risco e de recursos limitados? E agora, como é que a gente faz para tomar boas decisões? A gente vivia num mundo onde se dizia que as decisões eram racionais, mas nesse mundo que a gente vive hoje com tantas incertezas, essas decisões racionais já não funcionam mais tão bem. E então, como é que a gente toma a decisão? Você já sabe? Se não, tem aqui uma oportunidade para você descobrir. Venha para o curso que é Neurociências, Neuroeconomia e Finanças Comportamentais, para entender como é que de fato seres humanos tomam decisões em contextos econômicos. Esse curso de extensão foi criado pelo Núcleo Proinfo FIA para você utilizar o conhecimento de ponta no seu dia a dia profissional. Não perca essa oportunidade! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.